É Valdo, sou sua fã e eu vou cantar uma música sua Minha vizinha se chama Paula Essa oleira aí viaja pra caralho Foi fazer um pra em Nova Iorque E também no Paraguai É muito danada essa menina Até na China ela faz tudo o que você quiser Pau atrás, pau atrás, pau atrás É pra homem e pra mulher Pau atrás, pau atrás, só pau atrás No certo dia ela viajou Foi fazer um pra na Orel no Japão Trouxe de lá um robôzinho Que parecia um curaão Ele voava e dançava E andava nesse retão Tudo o que você quiser Pau atrás, pau atrás, pau atrás É pra homem e pra mulher Pau atrás, pau atrás, só pau atrás Tchau 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 Tchau